O vilarejo Nora. 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 Val me enviou atrás da Sona. Você sabe onde ela está agora? Tudo o que sei é onde nos separamos. Na torre de metal ao sudeste das ruínas da sede do diabo. Busque a elevação atrás dela com um só rochedo. Irei até o enlace e relatar o que sei para Val e os outros. Que a mãe de todos te dê forças sozinha será útil. O vilarejo. Imiони. O vilarejo. O vilarejo. O vilarejo. Deve estar me aproximando do senhor. Deve estar me aproximando do senhor. Vai ficar comigo. Vai ficar me aproximando do senhor. Vai ficar me aproximando do senhor. Vai ficar me aproximando do senhor. Vai. 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 Um dente cerrado morto. Será que foi a sola? Ela pode estar por perto. Ela pode estar por perto. Ela pode estar por perto. Um segundo a mais e aquele dente cerrado teria te rasgado ao meio. Meio segundo a mais e eu mesmo teria matado. Ah, então você é a chefe Sona? Val me pediu pra te achar. Ele protegeu o portão? Protegeu, bravamente. Eu ouvi matar uma máquina corrompida sozinha. Mas tá preocupado. Nossa tribo precisa de força, não sentimentos. Rastrei assassinos que atacaram a provação. Eu quero vingança. E você? Você não faz ideia. Mostre-me, então. Empreste sua força. Siga-me. Os assassinos estão atrás dessa elevação, escapando a terra maldita. O pecado dos antigos está enterrado naquele solo. Corruptores diabólicos. Conheço muito bem. Eu não tenho a vigília da mãe. Afirmação ousada. Vamos ver se corresponde a ela. Eu não tenho a vigília da mãe. Horas atrás, mandei valentes se esconderem nas árvores abaixo. Ao meu sinal, eles atacam. O inimigo e suas máquinas demoníacas têm maior número. Mas nós teremos a fúria do nosso lado. Poderíamos ter mais que isso. Explique. A flama. Nós usamos pra queimar. Eles usam pra detonar. Foi assim que abriram esse fosso. Então adiamos fogo nela. E aí? Bom, então vamos começar. Oh, espere. Não se apressa. Me dá um tempo pra tentar me aproximar. Se eu ousar alertar, abra fogo. Tudo bem. Vamos ver o que sabe fazer. Farfalhar. Ah Ah Oh Vamos lá. Vou dar uma olhada nisso. Não estou aqui. Vamos lá. 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 Fique parado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso vale bastante. Não, 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 não. Vá para fugir da justiça! Façam o poder! Não eram todos. Eu contei mais no massacre do bando de guerra. Se eu tiver que seguir a sombra imunda deles daqui até o domínio da lança, eu vou. Está ferida, perdendo sangue. Minha saúde não é da sua conta. Ninguém duvida da sua determinação, mas precisa descansar. Ela está certa, chefe. Dê aos ferimentos tempo para fecharem. Var, o que está fazendo aqui? Eu ordenei que protegesse o portão com sua vida. Eu o protegi. Até o mensageiro que enviou retornar com notícias do encontro com Eloy e sua localização. Deixei o portão bem protegido. Meu lugar é aqui, com você, com nossa vingança. Eu não mereço isso. Talvez eu deva dar uma olhada por aí. Vê se eu descubro onde está o resto dos assassinos. Faça como quiser. É o que todos fazem. Mãe? Comandantes, ao longo do mês passado, explosões acidentais de flama mataram uma dúzia de homens. Aqui no Elo de Metal, eu tomei a precaução de colocar todo o nosso estoque num abrigo coberto, longe de fagulhas perdidas e raios, e posicionei guardas para controlar o acesso. Eu insisto que tome medidas parecidas ou sofra as consequências. Mestre de provisões, tirando. Câmbio. Um estoque de flama dentro da base. É só sabotar. Descobri uma coisa. O resto dos assassinos está acampado em um Elo de Metal. O que significa isso? Malditos. O Elo de Metal fica nas ruínas de Pesar do Diabo. Aquela terra é tabu. Vou retornar às matriarcas. Implorar que façam uma exceção. Não há tempo pra isso. Sangue derramado pede sangue derramado. Se o chão é maldito, então que nossa vingança o santifique. Que blasfêmia! Por favor, chefe, quebre o tabu. Pesar do Diabo, é um lugar maldito. Mas talvez a bênção de Emissária possa nos proteger. Vou enviar batedores. Nossas tropas se reúnem no penhasco acima de Ecos Rubros e lançamos nosso ataque de lá. Parece um bom plano. Te vejo lá.